A CIDADE NO BRASIL Se eu pudesse te mostrar meu coração, você nunca mais me deixaria sozinho. A CIDADE NO BRASIL Você me traiu, Sila? Você me traiu, Sila? Você me traiu, Sila? Você me traiu, Ursula Você me traiu, Ursula Você me traiu Você me traiu, Ursula Aşk bu, aşk Alacak Senizin verirsen Yaşaracak Eu te amo, Ursula Eu te amo É hora de ser forte De ser forte E de aguentar firme É hora de ser forte 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 Obrigado.